Passamos a transmitir o horário eleitoral do CQC. Custe o que custar. Senhoras e senhores, eu tenho apenas 5 segundos para mandar uma mensagem e conseguir o seu voto, então... Beijo, me liga. Encerra-se agora o horário eleitoral do CQC. Todos os dias, mais propostas neste horário. E na íntegra, às segundas-feiras, 10 da noite, aqui na Band.